Uma marca que viaja o mundo em busca de tabacos excepcionais para charutos premiums eleva o tabaco brasileiro ao patamar internacional. Com vocês, Cal Brasília Corcovado. O charuto premium totalmente feito a mão com folhas inteiras que fazem dele um long filler. Sua capa brilhosa maduro Brasil, capote miolo Nicaragua, cria um charuto encorpado com final longo e elegante. Bem construído, firme, úmido, pesado, de aparência sedosa, veias regulares, coloração, colorado maduro, tem tiro correto, baixa combustão, queima regular, corpo leve, fortaleza média e cinza escura. Com 106mm de comprimento e um cepo de 60, é um gordito, nominado pela fábrica como Corcovado. O express Starbucks para harmonizar, esse charuto chama atenção desde a primeira baforada. Seu blade de fumo envelhecido oferece notas terrosas, madeira molhada, café, especiarias, um doçor, bastante fumaça, fluxo solto e um final bem redondo. Charuto com boa complexidade e balanço, é uma excelente representação da qualidade do fumo brasileiro. Uma fumada rápida e harmoniosa que durou cerca de 50 minutos, só não é melhor porque acaba. Meus amigos, que charuto!